O que é o jogo? Guga, vamos torcer. Vamos para a cobrança do arremesso. Bola recuperada. Com o espaço desce a ladeira. Tem perigo ainda. Salva, César. Bundogan. Passa, Zunito. A bomba veio de longe, Caio. E saiu uma paulada. Vilani acabou levando bastante perigo. Thomas Miller está em campo hoje. E aí, Caio? Ele é um pesadelo para qualquer defesa, Vilani. É muito oportunista. Não costuma perdoar quando a chance aparece. Werner. Rápido, goleiro, cara. A cara defende, Caio. Que defesa espetacular. Bate, manda para a área. Miller, a chance. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Olha aí o replay. Canteio cobrado para a área. Dali, não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. E toma uma bola na defesa. Dá uma boa. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Corta. No mano a mano. Para fazer. Atenção. Ainda tem chance. Chega para isolar. Bata a chance. Roubada limpa. Na moral. Já bateu a marcação. Pode partir com ela. Pega o goleiro. Boa defesa. Escanteio cobrado. O escanteio cobrado na área. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. Erra na saída. Erra na saída de bola. Saiu pela liga de fundo. Teve desvio. O escanteio. Escanteio. O escanteio. Bateu no meio da área. Ficou fácil. Ficou fácil. Esse escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Decida para o ataque. Segue o lance. Foi falta. O árbitro preferiu a vantagem. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Boa bola. Mandou por cima. Corte. Corta bem. Boa leitura do lance. Recebe Zelinski. Cara a cara para empatar. Sensacional. Ele levanta a bola. Que defesa. Escanteio cobrado. Atenção. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Quase. No travessão. O árbitro dá falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. Carreira. Passou mal. A defesa retoma. Pressiona uma defesa. Já recupera a bola. Cruza. Bateu na trave. Miller. Desarma. Só na bola. Villani é horrível quando dá a ilusão que a bola vai entrar. Mas... Está na cara do gol. Gol! Para abrir vantagem. São dois gols na frente. O calo. Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Villani. Eu discordo. 2 a 0 é vitória encaminhada. E eSport se informa. 2 a 0 no placar. Zelinski Recupera sem falta O time está jogando em casa e é normal controlar a posse de bola E não é aquela posse de bola que não dá em nada, Guga O time conseguiu os gols e construiu uma vantagem confortável no placar A Alemanha pode atacar pela beira do campo, tem espaço Defendeu o César Lá vem o escanteio na área Apita o árbitro, é só o primeiro tempo, tem muita coisa para acontecer Por enquanto, 2 a 0 no placar Caiu o Lewandowski, não está rendendo tudo que pode não Vilani, vendo os números, fica ainda mais fácil a gente entender a atuação dele até aqui Muito apagado, aparecendo pouco para o jogo Tem que aparecer, tem que chamar a responsabilidade Verde Rápido, goleiro, cara, a cara defende, Caio Bate, manda para a área Miller, a chance Já bateu a marcação, pode partir com ela Pega o goleiro, boa defesa Recebe Zelinski Cara a cara para empatar Sensacional, ele levanta voo Que defesa Está na cara do gol Gol Para abrir vantagem A Alemanha pode atacar pela beira do campo Defendeu o César Apita o árbitro, a bola começa a rolar Vamos para o segundo tempo Bora para o jogo Tilo Kerrer Havertz Bola de bem-pé, com paciência Trocando passes Subiu a bandeira Perdeu a noção da linha de defesa Bem impedido O impedimento era muito claro Mas também não parecia que era uma jogada de perigo, não Bom corte, leu bem o lance E tem arremesso por ali Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Bedinarek Rouba legal Só a bola Atenção Pode sair o contra-ataque Cara a cara para fazer Defendeu Olha a sobra Rebate o goleiro Atenção tem sobra Afasta a defesa O cruzamento era perigoso Perigoso Jogada limpa na bola É, Vilani está começando a ficar constrangedor O time está criando muita chance de gol E tem tudo para sair de campo com um placar ainda maior Olha só os números da partida Veio fechada demais O cruzamento sobra fácil para o goleiro Impedimento claro Sem nenhuma dúvida Tinha boa oportunidade para marcar E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo Bola retomada por ali Zané com a bola Cruz, Amanda, bola para trás Puro tempo de reação Ele defende Faz milagre Cara a cara, Caio A bola já estava em cima Mas ele fechou muito bem o ângulo Mate, manda para a área Zané Zané Bola cruzada Segunda trave Defendeu a cabeçada Era complicada Tinha endereço Robert Lewandowski 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 Pode vir bola alçada Desarme preciso na área Afasta o cruzamento Lanza era perigoso E eles vão descendo para o ataque Perdem a bola Desperdiçam uma boa jogada Boa leitura de jogo Levantou Tiro de meta Apresenta a bola para ele Werder Fazendo uma partidaça até aqui, Caio Toda a qualidade para ele Dá para ver aí nos números Que ele está com fome de gol, Vilani Ele incomodou demais o goleiro E já foi premiado com um gol Boa leitura, Boa leitura Boa leitura, Boa leitura Boa leitura, Boa leitura, Boa leitura Boa leitura, Boa leitura Crischowiak Daí dá pra levantar Tira mal a bola do cruzamento Segue o ataque Tem espaço Pode vir o contra-ataque Pra fazer Pegou Vem rebote Agora defende o goleiro Com certa tranquilidade e alívio É isso aí Essa foi tranquila Mas a anterior Foi sensacional E tem mais um escanteio Escanteio cobrado Atenção Tentou afastar a bola cruzada Errou Tem perigo Saiu bem Pega a bola Sem problema Aposta a bola Muda de dono Boa leitor do lance Corta bem com o passe Arbitragem prefere dar a vantagem Ele viu a falta O zagueirão ficou pra trás Enfiou Bola rasteira Pra fazer e diminuir Que isso Ele perdeu Era pra voltar pro jogo Caio Exatamente Tem que diminuir Essa diferença no placar logo Termina o jogo Para confirmar a vitória em casa Eles passam o trator O time não sentou no resultado Quando ficou na frente não Luga Eles mereceram muito Essa vitória por dois gols Para confirmar a vitória E manda pra área Miller A chance Gol Já bateu a marcação Pode partir com ela Pega o goleiro Boa defesa Tá na cara do gol Gol Pra abrir vantagem Alemanha pode atacar pela beira do campo Defendeu o Céssio Sane com a bola Puro tempo de reação Ele defende Faz milagre Cara a cara Caio Que isso Ele perdeu Era pra E aí